Música Vem estar ao meu lado Eu não sei o mundo onde seguir Está escuro e faz frio Minhas forças eu perdi O que eu amava partia Meu caminho perdeu o sentido E ao chorar no escuro percebi Havia alguém ali Meu Deus estava ali Já nasceu outro dia Posso levantar e viver Descobri teu sorriso Encontrei motivos pro meu Música Minha coisa, achei tua força No vazio, achei teu abraço Eu pensei estar só Mas descobri Havia alguém ali Você estava ali Você estava ali Música 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 Música